Olá pessoal, tudo bem? Esse episódio de hoje é um episódio com tripla participação. A minha é óbvio, a outra é o Álvaro, que vocês conhecem bem do canal também, quem não viu os episódios do Álvaro estão aqui embaixo, e outro campeão de audiência que é o Edilson Giacom, lá do Viveiro Cipreste, em Limeira. Eu e o Álvaro, a gente tem alguns desafios. O meu desafio eu vou dividir agora e daqui a pouco a gente vai lá no Álvaro para ver o dele. Mas o meu desafio é basicamente, essa linda sibipiruna que está aqui, ela tem aí seus bons 50, 70 anos, e uma árvore longeva talvez dure aí uns 100 anos, tá? Sibipiruna, mais ou menos. A gente não sabe se ela está exatamente 100% saudável, ela tem umas entradas ali que não sei se exatamente é cupim, enfim, a gente vai chamar a gente para avaliar, mas sempre há o risco de se perder uma árvore como essa, por conta da idade, ou por conta até, em São Paulo, essas chuvas, você vai perdendo algum... Só que eu não quero esperar essa árvore adoecer ou cair, eu quero contar com o tempo ao nosso favor, porque ela está ainda muito saudável, né? Ela está frondosa, ela floresce todo ano, as florezinhas da sibipiruna são aquelas amarelinhas lindas. Eu tenho um espaço aqui, por exemplo, que é basicamente calçada, tem uns 2 metros e alguma coisa de recuo. Esse vaso a gente ganhou da minha prima querida, a Selma e do Andréas, e vai ficar aqui, mas tem espaço para colocar alguma planta aqui, uma árvore, para já ir crescendo enquanto a sibipiruna vai ainda tendo seus anos pela frente. Só que a gente não pode plantar uma árvore só na hora que a outra cai. Então é bom fazer isso com o tempo. De repente essa sibipiruna tem mais aí uns 10, 15 anos, beleza, mas é bom já ir plantando árvore. Essa aqui, por exemplo, que é um consórcio entre nós e o vizinho, é um IP branco, que já estava, quando a gente plantou, estava dessa altura mais ou menos. Em menos de um ano, um ano mais ou menos ele espichou, mas vai espichar mais. Então aqui tem um IP branco. E a ideia é colocar aqui, no meio do caminho, talvez no lado esquerdo aqui do vaso, é uma árvore. E eu quero ir lá com o maior especialista de árvores, que sabe muito de nativa, frutíferas, ele é gênio, que é o Edilson Giacom, e a gente vai lá para a Limeira. Então antes de ir para a Limeira, passar lá no álvaro, pegar ele, e aí a gente vai e vocês acompanham com a gente. Como pasta de mágica, cá estamos na residência de Álvaro Real. Isso. Você é sócio do canal, querido? Sócio do canal. Falta investir, né? Tá ótimo. Sócio investidor. Eu mereço. Ó, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque temos a Mocuna Nigra, que é a Jade Negra, em profusão de floração. Então, quem não viu o, no plural, episódios com Álvaro, todos aqui embaixo, certo? Certo. A gente plantou ela, plantou várias coisas, tem antes e depois de seis meses, mas hoje não é o foco. Não é. Você tem um desafio de canteiro. Tem. E o seu desafio a gente vai levar para Edilson Giacom, em Limeira. Em Limeira. Estrada fora. Me conta o seu desafio ali, por favor. Tá. A gente pode até lá? Podemos. Obrigado, querido. Vamos lá, vamos caminhando. Que dá para andar aqui, está ótimo. Neste belo canteiro, chamamos de canteiro? É um canteiro. É um canteiro, porque é no canto, né? Tem 80 centímetros por 60, mais ou menos, é isso? Isso. É. Eu gostaria, quer dizer, eu fiz sem nenhuma pretensão do que colocar aqui, eu queria colocar alguma coisa. E aí, a ideia de trazer um pouco mais de frutas, frutos para o jardim, a gente foi pesquisar algumas possíveis árvores, que não sabemos qual será o resultado, mas pesquisei algumas. E aí, a questão é, como é que a gente faz uma árvore crescer aqui que não ferre tudo, né? Que não quebre isso. É, não pode ser uma raiz invasora. Uma raiz invasora, que a gente tem uma copa controlável para ela não ficar, enfim, batendo no vidro ou no muro. Então, é um espaço restrito que a gente quer entender o que fazer. Entender o que fazer. Uma frutífera. Então, tem duas coisas. Desafio, então, da raiz, de uma copa controlável e talvez de um tronco que tenha algum tipo de beleza, porque você não quer perder a visão do escritório, ali é o escritório que Álvaro Real trabalha, e então ele quer algo que seja ornamental e, vamos dizer, comestível se der, uma fruta legal. Então, essa é uma tarefa para ir para Limeira com Edilson Giacom. Então, vamos pôr o pé na estrada, ir até Limeira. Você me conduz até lá? Claro, eu te levo. A gente pode até trocar de roupa, né? É, porque não dá para ir assim, né? Tá bom. Então, até lá. Até já. Tchau. 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 Eu não tinha essa intenção. Eu vim aqui só com o Álvaro para apresentar o Edilson para ele, mas não tem como não gravar com este homem. Então, porque, cara, os seus episódios, e quem não viu os episódios do Edilson, estou aqui embaixo, foram tão bem, e você explica tão bem que eu acho que é utilidade pública. Qual que é o nosso desafio aqui hoje? O Álvaro precisa colocar uma planta perto de uma parede, em frente ao escritório dele, tem um metro quadrado, mais ou menos, a raiz não pode ser invasiva, e eu preciso de uma planta para colocar na rua de casa, em frente à minha calçada, em futura substituição a uma sibipiruna, porque acho que ela está ficando velha e daqui a pouco, talvez, a gente perca essa árvore. Então, a ideia aqui hoje é essa, é achar as plantas ideais para esses dois casos. E aí, ele já ia levar a gente aqui para mostrar algumas coisas, arará, ará, sapiranga? Ará, sapiranga, mas antes eu vou, ameixa da mata. Ameixa da mata. Eu vi na candoleana, que tem um caule lindo e uma fruta muito saborosa. Lembra, é uma boa substituta para a cereja europeia. Muito bem, então a gente vai ver isso agora. Vamos lá, professor. Direita nossa tem um monte de pês, um canteiro de plantas para pássaros, umas 1.200 espécies. Então, escolher uma ou duas no meio dessa quantidade é meio complicado. É meio complicado a coisa. Não pela falta, pela quantidade. Pela abundância, pelo contrário. É certo. Mas por isso que a gente precisa de sua consultoria. Não quer plantar exótico? Tem exóticas lindas para plantar. Olha só. Ou prefere nativa. Não sei, não faço ideia. Estou aqui aberto à possibilidade. A exótica é interessante assim. Se você, no futuro, pretende cortar essa árvore, é bem mais fácil você cortar. Sem ter que pagar um passivo ambiental grande e várias outras coisas que ocorrem. Você acha que eu consigo manter essas duas opções? As opções que a gente vai olhar. Eu consigo manter um arbusto menor para não ficar uma árvore imensa? Com a poda dá para manter assim? Essas já são bem compatíveis com o local. E também assim, tem um caule lindo o ano todo. Tem uma época que eles são bem coloridos. Ele solta a casca, escama vários tons. Mas mesmo quando está com o caule normal, quem estiver dentro, porque é um fundo de vidro, né? Vai ter uma vista linda da planta. E ela vai assombrear bem. É mirtácea que na época de inverno, se você não molhar muito, ela perde folhas. É até bom deixar faltar água depois que a planta está bem pega. É o famoso estresse hídrico? É o estresse, que ela vai amarelar, perder folhas. Às vezes chega, se a seca for grande, perde quase todas as folhas. É comum ver jabuticabeiras parecerem que vão morrer, né? Por causa que está sofrendo esse estresse. Só que quando chega a primavera, quando chegam as águas, aquela planta, ela retribui com uma florada maravilhosa, muitos frutos, né? Então o estresse é importante. Que construí de ponta? Abacate é pleno sol. E você também, no começo tem que sombrear, deixar como vai ser um vaso, você deixa na meia sombra, mas depois que ele estiver bem pego, pleno sol, para manter o abacate vivo, bonito, em vaso, é obrigado a usar uma adubação o ano todo. Tipo adubo Cote, né? Que eles têm liberação lenta, que o final... 14, 14, 14, é? É, a fórmula no Brasil não tem muitas, que é um produto meio caro. Então ele não tem grande oferta. Mas todos são bons. É, vou falar algumas marcas comerciais que são muito boas. Basacote. Osmocote, Basacote. Bom, então para o caso do Álvaro, desse um metro quadrado, que é esse caule bonito vermelho, qual que você recomenda? Olha, vamos subir ali, eu vou mostrar a primeira opção que eu já tinha oferecido. Vamos lá. Então vamos ver. Aqui nós passamos Ilang-ilang, que é uma planta super perfumada, mas ela vai crescer demais para o local. Então, para quem está fora do ambiente vai ser bonita, mas quem está dentro não. Essa daqui. Achou ela aqui. E aí a gente está do lado de uma outra super fruta, uma fruta deliciosa. Essa outra planta aqui, uma pitomba amarela, pitomba da Bahia, ela também, ela lembra uma cereja amarela. É muito gostosa de pequeno porte. Essa planta também dá certo. Também o fruto é delicioso. Eu estou tentando fazer um pouquinho mais rápido, porque ele tem horário, mas você vê que a cada plaquinha, o contador de história lembra de uma história, lembra de onde é e bacana. Então, se você não viu os episódios com o Gilson, dois episódios dedicados aqui a Cipreste, o link está aqui embaixo. Mas vamos lá, Álvaro, escolhe sua planta, filho. Calma. Calma, que é a pressão. Olha, essa daqui eu indico ela, porque ela tem uma folhagem linda. Aqui é normal as folhas serem furadas, tudo porque nós não usamos químicos. Defensivos, né? É, e o furo é uma época do ano, é normal, especialmente antes do inverno. Os insetos vêm e comem, às vezes até no inverno, porque a planta tem que trocar de folha. E também tem que entrar sol por dentro da copa. Então, muita gente fica pulverizando muito, deixando as folhas lindas. Não é bom para a planta, porque você está quebrando um ciclo natural dela, de perder, deixar entrar sol na copa. Eu vou citar até um caso. Uma pessoa veio aqui, falou, eu vou ter um pomar mais lindo do Brasil. Ele comprou um terreno de mil metros quadrados, tinha muito dinheiro. Comprou humo, substrato, trocou dois metros e meio de solo, tudo com solo de primeira. Pôs uma irrigação importada caríssima. Os melhores adubos. Daí eu falei, você vai comer as folhas da planta? É, porque só vai ter folha bonita. As folhas vão crescer, vão ficar lindas. Mas para que ela vai produzir, se ela não precisa perpetuar a espécie? Ela não vê risco, ela está sendo muito bem tratada ali. Então não precisa dar fruto para nascer outra planta. Sabedunia. Ela vai querer só crescer. Eu mesmo, quando era criança, plantei um pimentão do lado de um monte de esterco de gado. E eu um dia fui mostrar para o meu pai. Nossa, está com dois metros, vai dar pimentão gigante. Ele falou, não, só vai dar folha. Desse jeito. Sabedunia. É isso aí. Maravilhoso. Mas olha, essa planta, ela voltando nela, a folha é linda. A brotação dela também é colorida. Ali no fundo dá para ver uns brotos meio negros. E lembra muito uma pitangueira. Mas o caule dela que vai ficar lindo. Eu vou passar umas fotos da planta mais adulta para depois inserir na filmagem. Para mostrar como é linda essa planta quando ela escama. E desse tamanho, para um tamanho mais amadurecido, quanto tempo? Olha, é assim, para ela produzir, de dois a quatro anos. Produzir. No máximo cinco. Tá. Aí vai depender do trato. Quando cuida bem, ela cresce mais, mas demora mais para produzir. Mas é bom. Quando ela produzir, vai produzir bastante. Agora como tamanho, assim, de... No tamanho, ela, você plantando ela nesse porte agora, que ela está com as maiores ali do fundo, estão com um metro quase. Com dois a três anos, ela vai estar com uns três metros de altura. Tá. Não é tanto tempo. Só que o pessoal, às vezes, vai demorar muito. Não quer plantar ela. Mas por que você não planta umas flores por baixo dela, que já dê um colorido bonito? Alguma planta estreita do lado da parede? Para ir ocupando o espaço dessa planta que está pequena. E depois de dois, três anos, uma cresce e substitui essas plantas que são mais perecíveis. Eu falo muito para o pessoal plantar manacá, por exemplo. Esse manacá da serra feito destaca, ele não tem durado mais que três, cinco, seis anos. Então, dá tempo de uma árvore nobre, uma planta muito linda, crescer, né? Quando ele morre, tem outra no local, como é o caso da sibipuruna. Ele já está plantando antecipadamente, porque vai demorar para outra planta três, quatro anos fazer sombra. Então, quando tiver que tirar a sibipuruna, ele já tem outra fazendo sombra. Essa é a ideia. E aí, qual é a altura máxima dessa planta, Edilson? Olha, qual a altura que você acha a máxima de uma pitanga? Pitanga, cinco metros? É, eu conheço pitanga centenária, que precisava de três homens para abraçar ela. Nossa! E uns 15 a 18 metros de copa e uns 20 metros de altura. Então, é assim, uma pitanga com concorrência do lado, tudo, vai crescer muito com o tempo, mas isso você controla com roda e também, geralmente, quando tiver daqui 50 a 100 anos, a casa precisa de reforma, né? Bem antes disso. Acho que não vai estar por aqui. Não vai estar por aqui. Uma pergunta, quais são os tipos de raiz? Então, você precisa plantar na calçada, como é o meu caso, no lugar perto da sibipuruna, ele do lado de uma parede, que é a casa dele. Qual o tipo de raiz que não destrói o muro? Olha, uma das coisas que eu acho que hoje é mais simples de fazer é você pegar o nome científico da planta e buscar imagens dela na web, né? Você pesquisa para ver o porte que ela fica quando está adulta, o ambiente que ela cresce, se ela está crescendo a pleno sol, se você vê ela na sombra, se ela está em lugar de rocha. Então, tudo isso influencia. Mas, assim, você é um flamboyer. Flamboyer abre uma copa bem larga e as raízes superficiais, assim, crescem até 10, 15, 20 metros. Então, você... Então, quanto mais espalhada a copa, mais raiz espalhada vai ter. Mais raiz espalhada tem. Que precisa compensar o que tem em cima vai para baixo. Eu tenho uma samânia aqui atrás, que é uma árvore linda, que hoje já está com uns 15 metros de ramos para cada lado, uns 30 metros já. De diâmetro. De diâmetro. E ela é nova, tem uns 20 anos. Ela ainda não tem raiz superficial, mas quando ela chegar nos 60 metros de diâmetro que ela chega, quando ela está em local aberto, ela vai ter raiz como o flamboyer. Então, nesse caso, se você plantar uma samânia e você não deixar crescer muito, ela não vai ter tantas raízes. Mas se você deixar crescer à vontade, ela vai ter. Vai ter. E outras árvores também. Você com poda, às vezes, você mantém uma árvore grande com porte menor. Tá. Então, essa daqui, né? Que é essa ameixa. Ela não vai dar um problema no muro do álvaro? É. O ideal é dar uma estudada, até para ficar mais simples de entender, mirtáceas. A maioria das mirtáceas, elas têm caule bonito. Muitas dão frutas comestíveis. E também, elas não são árvores, assim, de raízes tão agressivas. Já quando você vai para o ficus, o ficus é uma árvore que faz o maior sucesso. Toda hora tem uma espécie sendo vendida para vaso. A planta ficou feia no vaso, vai para o jardim. E a pessoa não pesquisa muito. Não calcula muito. Então, num espaço pequeno, vai dar problema. O ficus tem não só a... Mesmo que você controle, eu conheço cerca-viva, que mantém o ficus com dois metros, dois metros e meio. E o sistema radicular é bem mais comportado. Só que quando ele acha um vazamento de água, ele vai longe. Eu já vi... Tem foto, se você procurar, do lado de um edifício, e ele subir 12 andares e entupir o vaso lá no 12º, 15º andar. E ele vai formando, quando ele acha água dentro da tubulação larga, ele vai formando um monte de raizinhas que, quando tira a raiz, parece uma bucha vegetal. Então, você pode levar... É um abacate que se chama Duque 7, mas o nome comum dele é abacate anis, avocado anis. Ele... O perfume da folha é fantástico. No México, em várias regiões que utilizam muito abacate, eles usam, por exemplo, para achar a folha dele. Faz uma água para arroz. Com ele, o arroz fica com perfume sabor de anis. É muito bom. Ele espalha aquele cheiro gostoso na cara. Como você é evolúvel. Não, como eu evoluí, graças a você, porque agora eu não tenho mais pressa das coisas resolvendo. É verdade. Ele queria... Não, eu quero plantar rápida, quero plantar pronta, sabe? Deixa crescer, deixa crescer. Mas isso aqui, daqui a 5 anos, como não vai estar? Vai estar lindo. Vai estar antes disso, em 3 anos. Ano que vem já vai estar diferente. Cada mês é uma evolução. Não, e você está vendo... Se você tem uma planta só e todo dia você vê ela, é meio complicado mesmo. Daí escolhe uma. Exato. Mas quando você tem várias no jardim... Eu gosto muito de deixar essa coisa, você ter várias plantas, você acaba esquecendo delas. E aí você... Deixa ela no canto, deixa ela lá indo. De repente você volta. Cresceu. Olha essa folha. Macaranga. Dílson, fala aqui. Explica isso aqui. Essa é a flor de abril. Árvore das patacas, árvore do dinheiro, de lênia. Tem uns 30 nomes. Mas ela é muito conhecida porque ela dá essas folhagens lindas, dá uma flor linda. Mas o que é interessante dela, eu vou mostrar na placa ali, ela vai dar essa flor. Essa flor começa a fechar e formar o fruto. Quando o fruto está um pouco mais novo que esse, você vem com umas moedas e ele tem umas escamas. Dá para encaixar embaixo das escamas. E ele vai crescendo outras camadas por cima. E quando o fruto fica maduro, você corta ele e a moeda está encaixada no lugar da semente. Então, por isso que ela tem também o nome da árvore do dinheiro. Que legal. Fruta cofre. Fruta cofre é muito bom. Aqui tem um, olha. Você estava atrás do abacate, você parou aqui. Eu não consigo lidar com você, Dílson. Aqui é um árvore. Eu vou te demitir. Então, eu tenho o meu desafio lá. Eu tenho a Sibipiruna. Uns 10 metros, eu e o vizinho te plantou um IP branco. Que é um pouco mais rápido, né, do que os outros. Certo. Estou errado ou estou certo? Está certo. Obrigado, professor. Aham. Porque está um homem aqui. Adorei essa pela folhagem ornamental, enfim. Será que no meio do caminho eu coloco ela? O que você recomenda para ser a substituta da Sibipiruna? Ela dá uns frutos, muitos frutos grandes. São medicinais até, para a dor e várias coisas para quem quiser pesquisar. E só que esse fruto, quando cai no solo, ele faz, não é sujeira, mas você vai ter que retirar, se for numa calçada. Então, dá um pouquinho de trabalho. Então, dá um pouquinho de trabalho. Algo que dê menos trabalho. Queria muito. Olha, essa seria uma planta nativa que dá uma frutinha comestível gostosa, não faz sujeira, os passarinhos comem, eu plantaria na frente da minha casa na rua um saguaragi amarelo. O problema é que eu ofereço, olha, a planta mais barata dos verdes. Mas para ver como você é honesto, você é honesto, porque o Edilson, ele poderia chegar para mim e falar, olha, essa é a mais cara, e eu ia, mesmo que eu parcelasse em 15 vezes, eu ia, porque é a recomendação dele. Já que ele recomendou essa, vamos levar essa. É, mas tem outras, ele não quer ver as outras. Você tem tempo? Tem um pouquinho, tem, não tem muito. Eu vou deixar separado aqui, para não esquecer. E depois você vai embora, e eu esqueço. Qual é? Eu vou fazer isso? Pode tirar a folha? Pode. Cheira. Na seta ela, ele cheira. Anis puro. Se sacoalhar, ela espalha. Nossa! O chá dele é uma delícia. Espalha o fome na casa toda. Demais, né? É. Abacate, anis. O duque set. O duque set de folhas aromáticas. Aqui, se você der um close aqui... Que praga é essa? Não é praga. Não é praga? Não, são insetos, que puseram ovos aí. A planta criou uma defesa, que forma esse nódulo, que chama galhas vegetais. E tem umas galhas que são muito bonitas. Essa daqui mesmo, é provável que ela abra como se fosse uma flor. Então, vai parecer que tá dando flores na folha. Nossa! E tem algumas que colocam algumas galhas que crescem em frutos. E é direto nos grupos de identificação. Que fruto é esse? Que é um fruto exótico diferente, mas que não é fruto. Essa daqui, se você quiser, aonde você tem aquela... Vai plantar ameixa, que tem aquele espaço de um por um. Dá pra você colocar três pitangas dessa anã, que ela só cresce moitinhas. Por baixo, por baixo ela não vai prejudicar em nada a planta. Ela vai fazer o enchimento. Em vez de por casca de pinos, você coloca uma planta... E não vai competir com nutriente? Não. Não? Não, ela vai usar, retirar nutriente, mas isso é só pegar um cabo de vassoura velho, não precisa nem ser novo, fazer uma ponta nele e fazer uns furinhos e colocar nutriente mais profundo pra planta maior e adubação superficial pra essa. Então, eu acho que a pitanga vai casar bem. É, então pronto. Vendeu mais três aí. Pediu isso aqui, fazendo venda. Economizou na sua, mas na minha não, né? Olha. Tá lá lá. Vamos pegar uma pitanga na graúda, ali tem outra variedade, pega, porque tem mais que uma. Olha, essa aqui é a fruta da canção, o genipapo absoluto. Ah, então ele é pra ajudar a dar a segurada na desenteria. É a desenteria. Menino. O nome popular, ele explica bem, né? É, esse você pode plantar por trás da planta, ele vai formar um arbusto, aí tá quase a altura máxima. Vai pra lá, vem. Agora eu não posso brincar com você. Pode sim, papai. Agora, acabou o dia. Agora lascou. Meia hora só pra mim. Aí ele cresceu até alto demais por causa da concorrência das outras plantas do lado. Voltando à nossa saga da futura cobertura da subipiruna. Agora vamos nas árvores nativas, que eu sei que você gosta. Como você lembrou das plantas embaixo delas, eu acho que esse daqui seria uma ótima opção. É um IP roxo anão, variedade paulenses. Ele é muito raro, essa muda é enxertada, tem enxerto aqui pra manter a variedade, na natureza ele é raro, ele é uma espécie que você pode plantar até sob fiação, mas sem poda ele vai chegar por perto do tamanho da subipiruna, mas quando se poda ele, essa planta aqui não tem mais de um metro e vinte de altura, cheia de flores. As mudas eu tenho foto dela pequenininha, logo o primeiro ano do enxerto já florescendo. Mas se... Esse é muito raro, seria uma opção IP, é uma madeira de palha nobre, uma planta que vai durar cento e cinquenta, duzentos anos, bem mais. E qual é o resultado de crescimento dela? É rápido, essa planta aí, ela tá com três anos, mas cresceu isso no saquinho, no solo ela cresce uns três metros por ano. Três metros por ano? É, até atingir uns seis metros, depois ela estabiliza, vai abrindo só. Mas ela dá pra, se você for dar ponteira, manter com quatro metros tranquilo. Então, essa seria uma substituta boa pra subipiruna? Seria porque ela vai perder folha na época do inverno, que tem pouca luz nas suas aráceas. Essas folhas, geralmente, vão cair até no vaso, se você quiser usar de substrato. Composto, você pode usar. Se tiver um ambiente equilibrado, não vai ter problema de fungos. Ah, eu acho que tá... Olha, eu gostei daquele IP lá. Tá, olha essa também, só vou mostrar mais uma opção. Ele me ignora, ele me ignora, gente. Louveira, que dá o nome, é cidade de Louveira. Tá. Também é uma árvore de parte pequena. É, você já escolheu a sua, né? Mas e o pessoal que tá com o mesmo problema que você? Aí o pessoal entra na Ciprest, no site, dá uma pesquisada, manda um WhatsApp para o Edilson. Ih, vai demorar, hein? Vai demorar? Tem que insistir. Você responde rápido. Não, mas tem que insistir. Quando eu não respondo num dia, no outro dia manda de novo. Tá bom, manda de novo, insista, o contato do WhatsApp do Edilson e da Ciprest tá aqui embaixo. Ó, fomos às compras aqui na Ciprest e a gente nunca sai de mão vazia aqui, impossível. Edilson, queria te agradecer pela consultoria, eu sei que você tem horário, então vai lá, meu querido. E já solta aquele descontinho pra uma caranga aí. Aqui em vez do desconto a gente dá planta, a gente dá uma outra planta de presente. Mas não tem onde pôr, filho. Tem, tem, tem. Ele fala que não tem onde pôr. Parece com a Mostera Varegata diferente se ele não acha espaço. Com o Andúrio. Não, isso é verdade. Mas você tem muito amigo também pra distribuir isso que não tem onde pôr. Eu tenho, eu distribuo muito. Inclusive pro Álvaro. O Álvaro leva um monte de planta minha. Álvaro, fica com a boca aberta aqui, ó, na frente. Aqui assim, ó. Não fica na frente. É que a bomba não tá ligada agora. É. Ó, pessoal, então a sessão Ciprest acabou. Agora a gente volta pra São Paulo pra continuar o plantio lá com o Álvaro. Queria agradecer demais o Edilson, que de novo abriu as portas. Vendeu bem, né? É verdade. Os contatos do Edilson, da Ciprest, estão aqui embaixo. Aproveitem, falem com ele, tirem dúvidas, porque é sempre um deleite. E os links dos episódios que o Edilson também estão aqui embaixo. Então, agora de volta pra São Paulo e a gente se vê lá. Tchau, Edilson. Obrigado, viu? Boa viagem. Obrigado. Alvaro, eu quero te perguntar uma coisa. Como agora? Quero te perguntar uma coisa. Fala. Bem propenso no momento. Propenso no momento. A gente tem maturidade vegetal? Eu acho que o carro responde muito assim. E aí não temos maturidade alguma. Graças a Deus. E esse é o resultado. Então, agora é São Paulo, estrada até lá. Bom, Álvaro, pra mim tá claro que você não tem o enxoval todo do Jardim Onírico, né? Acabaram minhas roupas. Pois é. Eu preciso de mais. É que eu não fui sorteado no grande sorteio do 1 ano do canal, nem no de fim de ano. Você tava presente lá? Tava. Não comentou por quê? Eu comentei. E o Alan falou que se eu fosse sorteado ele não ia me premiar. Ele ia deixar pra outras pessoas porque eu não tô merecendo. Já ganhei muita coisa. E é verdade. Não, merecedor você é. Só acho que seria ruim tirar de algum... Não, é justo. Eu concordo, viu? Seguidores. Ele não quer haters na vida dele. Muito bem. Edilson Giacom é um bom vendedor. É um excelente vendedor e um excelente contador de histórias. Não é? Muito. Muito legal mesmo. Se você não conhecia ele, então... Cá estamos nós, em outro dia das nossas vidas, pra mostrar pra vocês o resultado desta ida à Limeira. Muito bem. Você quer... Uma ida de pessoas que não tem controle. Você quer mostrar pra gente o seu descontrole? Eu quero. Então tá bom. Então vamos mostrar. Vamos começar por aqui. Qual era o objetivo? Aqui era o objetivo master. Sim. Vamos lá. Sugestões que nos foram feitas e muito bem abraçadas. Aqui compramos uma ameixa da mata ou cereja de Joinville. Isso. Que é uma frutífera maravilhosamente ornamental pelo seu caule, valor ornamental. O caule ainda não tá no seu potencial. Sim. Mas vocês vão ver imagens aí da planta adulta. É um caule vermelho, bonito, que descama e é realmente linda. E que vai fazer esse papel de deixar um caule bonito aqui. Sim. Então ele é a planta principal aqui desse canteiro, certo? Sim. E aí ele diz que a gente consegue com poda manter de uma forma que não fique ou gigantesca ou a copa muito larga. Perfeito. Que nem foi a sugestão. E aí você tava preocupado, ah, vai ficar mirradinho por tanto tempo só uma arvorezinha aqui. Aí ele sugeriu... Outras arvorezinhas menores, anãs. Anãs. Que são essas pitangas anã do cerrado. Pitanga anã do cerrado. E compramos dois exemplares. E aí elas vão ficar uma em cada lado e ela pra cá. Não obstante, nos sugeriu também que tivéssemos uma outra arvorezinha menorzinha, um arbusto também mais anão para a parte de trás. Um pouco mais alto do que essas. Mais pra cá. Que é o mirtilo. A pichiruca. Pichirica. Pichirica. Pichuruca. Picharuca. Pichirica. Pichirica. Mais conhecido como mirtilo amazônico. Muito bem. Pesquisei esse, viu? É que eu pesquisei antes de fazer o vídeo. Mas aí eu tô achando que vai ficar um pouco entulhado demais. Tá. Então acho que a gente vai plantar em outro lugar. Vamos lá ver? Vamos ver a pichirica. E você fez uma ornamentação aqui com os vasos da Jardim Ornamentos, que não pagou nada para esse episódio. Então não vou dar o site deles. Brincadeira. Renato é maravilhoso. Renato é um querido. Bom, você tá compondo aqui, você não tem certeza do que você vai fazer, certo? Sim. Essa daqui é a Pichirica. Pensei em colocar aqui porque eu dei uma pesquisada sobre sol, sombra, varia. Dizem que vai bem a meia sombra e vai bem no sol. Então eu pensei em testar aqui porque não pega um sol pleno o dia todo, né? Ele pega um período do tempo. Tá. Então achei que poderia ir bem. E aí de quebra ganhamos essa maravilhosa Jasmine do Imperador, já que fomos às compras sem limites. Exato. E aí fomos apreciados por ela. Que é, que ele tem um apelido interessante. Chulé do Imperador. Chulé do Imperador. Isso. Porque apesar do nome, o cheiro é bom. Mas tinha uma história que ele contou pra gente que na época as pessoas não tinham uma higiene muito em dia, porque não tomavam banho todo dia. Exato. E aí o Imperador colocava as folhas, as flores dentro do sapato para poder cheirar melhor. Aquela disfarçada. É. Cheiro de queijo com jasmin. Isso. Muito gostoso. Agri Doce. Agri Doce. Muito bem. Então aqui é uma composição. É. Tem outras coisas acontecendo aqui, só que não vai ser pra este episódio. Porque este episódio vai chegando ao fim. Vocês não vão ver o resultado disso aqui plantado agora, porque a gente vai plantar, vai fazer todo o negócio. E quando a gente atualizar o Jardim do Álvaro, vocês vão ver isso e outras mudanças ou evoluções, pelo qual eu agradeço a sua companhia. Que isso. Um prazer. Inenarrável? Inenarrável. Nossa senhora. Vou sair daqui. E peço a vocês que inscrevam-se no canal, comentem, curtam. Pelo Edilson, que é um contador de histórias maravilhoso, é um vendedor de primeira. Pelo Álvaro, que é um aluno carismático, criticado. Um rapaz que tem a plaquinha do Jardim Onírico. Verdade. Não é? E faz jus. E faz jus. E a vocês todos e ao Paulo, que neste momento está atrás das câmeras, a mãozinha dele ali. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.